Como é que é que quebrava, como é que fazia, né? Então eu tô mostrando aqui como é que é que ele faz. Ele vai fazendo contorno, né gente? Quebrando aos pouquinhos. Ó gente, então ele foi ocando, né? Aqui por dentro, quebrando com a talhadeira. E agora ele vai com o alicate, ó. Vai quebrando aos pouquinhos. Dá um pouquinho de trabalho, mas depois fica bonito, né? Eu amei o resultado. Sem contar que eu gosto, né gente, de fazer essas coisas novas, de tá inventando. Então fica super bonito e criativo. Ó, a tronquês ele usa pra quebrar aquelas partes que fica mais levantadinha, né? E fica mais fácil, que daí a talhadeira já não... já fica mais difícil de quebrar. Aí gente, ó. Prontinho. O vazinho feito com o tijolo. E aí o resultado é esse, gente. Olha que legal que fica. Fica muito bacana, né? Eu amei. Então é isso, gente. Só vim mostrar pra vocês o resultado, né? Do vazinho de tijolo. Ok. Legenda Adriana Zanotto